Ana Mosconi, essa conta tá errada. Se você conseguir deixar ela certa mexendo dois palitos, você ganha cem reais. Você não tá brincando não, velho. Não, valendo. Que misericórdia! Só pode mexer dois, vai. Só dois. Só dois. Tá, você tirou o símbolo de igual. Não. Então volta e... Só dois palitos. Que ódio, velho. Quatro vezes nove igual a quarenta e seis. Errado. Nossa, ela criou um símbolo louco aqui, mas tudo bem. Eu tenho tempo? Tá, tá acabando. Três, dois, um, acabou. Acabou, 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 acabou. Agora eu vou mostrar, agora eu vou mostrar. Ó, você pega aqui esse palito e você coloca aqui. E você pega esse palito e coloca aqui. Ah não, perdo! Cinco vezes nove, quarenta e cinco. Perdeu cem reais. Não valeu, não valeu, não valeu. Perdeu cem reais, tchau. E aí E aí